O aguardado Batman Arkham Knight finalmente chegou e, junto com The Witcher 3, é forte candidato para ser premiado como jogo do ano. Após vários adiamentos por parte da Rockstar Studios, o jogo estava originalmente previsto para outubro de 2014. Este é o quarto jogo da série Arkham, que segundo a sua produtora, será o capítulo conclusivo. Como vocês já devem saber, a versão para PC apresentou vários problemas no desempenho, sendo alvo de intensa crítica por parte de jogadores e da imprensa especializada, obrigando a Rocksteady a suspender as vendas temporariamente da versão para PC enquanto trabalham nas correções. Mas fique tranquilo, caso não tenha comprado o jogo ainda, em breve você poderá jogar essa belezinha em seu Master Race. A história ocorre um ano depois dos eventos de Arkham City e a morte do Coringa, com o Cavaleiro das Trevas no auge da sua carreira e habilidades, que tem de enfrentar o vilão espantalho que atacou Gotham City com sua toxina do medo e alucinações, causando pânico e a evacuação de grande parte da população da cidade. Essa demonstração usou apenas 150 ml da minha toxina. Amanhã, isso irá parecer brincadeira de criança. Gotham, este é o único aviso que vou dar. O espantalho reúne os grandes inimigos do morcegão, como o pinguim, duas caras e era venenosa, para eliminar de vez o herói. Além de um misterioso novo personagem criado pela Rocksteady para o jogo, o Arkham Knight. Sem entrar em muitos detalhes, a narrativa do jogo é excelente, já seguindo a tradição da série. O roteiro nos apresenta situações extremamente insanas, muito interessantes, que colocam as ações e o estado mental do Homem-Morcego em xeque, e nos fazem questionar se estamos mesmo fazendo a coisa certa. A mecânica do jogo segue o manual dos ótimos jogos anteriores, porém, agora está mais refinada, colocando o herói em um gigantesco mapa de mundo aberto, cerca de 5 vezes maior do que o de Arkham City, dando ao jogador a liberdade de ir onde quiser, para procurar por itens escondidos ou por missões secundárias. Algumas novidades foram introduzidas, como o sistema Fear Takedown, que permite eliminar três inimigos simultaneamente, contanto que eles não tenham visto o Batman, com o uso de uma câmera lenta. O sistema de combate continua dinâmico, variado e extremamente divertido, certamente um dos melhores já criados para games deste gênero. Batman pode realizar diversos combos e ataques combinados, e é claro que as Bat Engenhocas estão de volta em peso, como os Batarangues, o Gancho de Escalada e a Visão de Detetive. Isso sem contar que o próprio Batman pode ser evoluído durante o jogo. Porém, o brinquedo novo de maior destaque no game é o Batmóvel, que aparece até demais. O controle do veículo é simples, preciso e bem executado dentro de Gotham City, inclusive nas cenas de perseguição nas ruas da cidade. Assim como Batman, o carango pode receber upgrades, deixando o bicho ainda mais poderoso com novas habilidades, e pode inclusive se transformar em um tanque recheado de armas, perfeito para destruir veículos rivais perigosos. Em termos gráficos e visuais, Arkham Knight é um deslumbre para os olhos, com um design artístico impecável, tanto na cidade como dos personagens, com animações belíssimas, efeitos de iluminação, luzes e sombras perfeitos, e um nível de detalhe absurdo, como as gotas da chuva escorrendo pelo uniforme do Batman. Junte ao pacote uma trilha sonora fantástica, com direito ao clássico Under My Skin de Frank Sinatra, com excelentes diálogos e dublagens em português, sem opção para mudar para o inglês, e você tem em mãos um grande jogo. Mas bem que o tamanho das legendas poderia ser um pouco maior na tela. Tudo começou com uma reunião. Que reunião? Todos estavam lá. Pinguim, duas caras, charada, e até a coitada da Arlequina. O espantalho disse que tinha um plano. Que juntos poderíamos derrotar você. E Gotham seria nossa. Batman Arkham Knight tem cerca de 12 horas em sua campanha principal, número que facilmente dobra com as missões extras e a procura pelas conquistas e troféus. O jogo roda suave, sem entraves, slowdowns ou quedas drásticas de framerate, inclusive nas situações mais caóticas. Certamente o melhor e mais completo jogo da série e de super-heróis que você vai encontrar no mercado atualmente, com um alto nível de qualidade para os consoles da nova geração. Um título que merece um lugarzinho especial no seu acervo, seja você fã do Homem-Morcego ou não. Música 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 Música